E aí, pessoal, como é que vocês estão se virando aí longe das salas de aula? Bom, meu nome é Eduardo Bessa e eu sou professor de zoologia na Faculdade Oito de Manaus, China. E eu resolvi montar essa série de vídeos para apresentar algumas ferramentas online que podem ajudar vocês a manter o curso, se vocês estão responsáveis, nesse período com o qual vocês são responsáveis, a despeito dessas semanas que a gente tem pela frente aí de aulas e atividades presenciais interrompidas. Bom, já vou lançar o desafio para vocês. Hoje a gente vai ver uma ferramenta para montar a gente em linhas do tempo. Mas eu gostaria muito de receber pedidos de vocês. Me digam o que vocês gostariam de fazer nas aulas de vocês presenciais, que vocês estão com dificuldade de pensar como fazer nas aulas à distância. E aí eu vou tentar pensar numa ferramenta para ajudar vocês a resolver esse problema por enquanto. Bom, a ferramenta que a gente vai trabalhar hoje é o Time Toast. É uma ferramenta de produção de linha do tempo. Então você vai entrar aqui no time toast.com e fazer um login. Você vai criar uma conta para você aqui. Rapidinho você cria essa conta, confirma pelo e-mail e acessa essa área privativa aqui do programa. Você vai poder abrir aqui o painel 1 com as suas linhas do tempo. Novamente, como a gente escolheu aqui uma versão não paga, acaba que aparece um monte de propaganda, umas coisas meio incômodas aí, mas vale a pena de qualquer forma. Então, vocês vão escolher aqui adicionar uma linha do tempo. Novamente, ele tem um banco de dados bastante extenso de outras linhas do tempo. Todo mundo que cria linha do tempo com o Time Toast gratuito é obrigado a colocar o material produzido, o material produzido quando disponível online gratuitamente. Então, tem uma olhada porque, de repente, já pode até ter algum conteúdo que vocês gostem e que possam aproveitar para não perder tanto tempo, gastar tanto tempo em produção. Aqui vocês vão colocar um determinado tema. Então, a história do meu marxinha. E indicar aqui, se vocês já querem publicar publicamente, já querem deixar como um rascunho, como é uma ferramenta gratuita, só tem essas duas opções. Aqui dentro de categoria, vocês podem escolher a educação, ciência, tecnologia, música, filmes. Coloquem aí a educação que vocês acharem mais espetivamente. E aqui uma foto para a sua linha do tempo. Você tem duas opções de coisas para colocar na sua linha do tempo. Um evento ou um período. Então, na linha do tempo, você pode ter eventos que são pontuais ou períodos que são com alguma duração ali dentro da sua linha do tempo. Então, você vai criar um determinado evento. E aqui, inclusive, você pode colocar um corrente. Tá? E você pode colocar um corrente. E você pode colocar um corrente. E você pode colocar um corrente. E aí, a medida que você for colocando outros eventos, ele vai produzindo... E aí, a sua linha do tempo, você pode colocar um corrente. E aí, uma fotografia. E aqui na descrição, você pode incluir um link. Também para uma outra explicação. Uma página da Wikipédia, onde você julgar interessante aí. E vai montando isso. Ele vai altertando aqui as suas circunstâncias e tal. Tá? Para produzir a sua parte, a sua linha do tempo. Terminada a sua linha do tempo. Você pode tanto imprimir ela e aí, mesmo assim, que você consegue salvar como PDF, como compartilhar no formato do vídeo. Novamente, claro que essa ferramenta, você pode produzir a sua linha do tempo, botar para os alunos darem. Mas, muito mais rico, talvez, você pode também pedir aos alunos para criarem e te passarem ou compartilharem o mundo ou aí o material que eles produzirem. Tudo bem? Então, esse foi o Time Toast. Espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando. Mandem os desafios aí para mim. O que vocês gostariam de fazer com os alunos presenciais. Eu espero que vocês veem nos próximos vídeos. Uma vinha só. Tchau.